Fala pessoal, tudo bom? Enquanto eu tomo um chacinho aqui, vamos falar de hipocalemia. A hipocalemia é a concentração de potássio sérico abaixo de 3.5. A gente pode definir a hipocalemia em leve, moderada ou severa, da cor da concentração de potássio sérico. Dentro das causas da hipocalemia mais comum é a pouca enxista de eletrólitos. Uma dieta insuficiente com pouca concentração que não atinge o alvo necessário por dia do paciente de eletrólitos dentro dele o potássio. Aqueles pacientes que estão na nutrição parenterais, nutrição reenterais, pacientes graves na sua UTI, normalmente tem déficit de eletrólitos e tem uma tendência à hipocalemia. Outras causas são os usos de alguns medicamentos, como antibióticos, também pode ser por diarreia, por vômitos, doenças renais, doenças metabólicas, enfim, são várias. A reposição que a gente quer saber vai depender muito da concentração do potássio, se a hipocalemia é leve, moderada ou severa. Também do tipo de via que o paciente tem, se é periférica, se vai ser oral ou se é venoso central. Ou também vai depender de como o paciente está hemodinamicamente e no quadro geral. Se o paciente está estável, o paciente não é tão grave, a hipocalemia não é grave, é leve para moderada, você vai dar preferência via oral. Se conseguir atingir o potássio acírico que você quer, que é acima de 3.5, sempre tratando a causa. Pode deixar 600 miliequivalentes, que daria um comprimido de KCL, de cloreto de potássio, ou 10 ml no xarope, de 8 em 8 horas. Agora, naquelas hipocalemias que é mais moderada, a severa, ou que o paciente está mais grave, a preferência vai ser a via endovenosa. Por quê? Porque muitas vezes o paciente não tem uma tolerância à via oral e a absorção é mais lenta. Então, até você atingir o alvo de potássio acírico, pode demorar muito tempo. Então, você começa uma repulsão endovenosa e também mantém a repulsão oral se o paciente tolera a via oral ou enteral. A diluição máxima para uma via endovenosa periférica é de uma ampola para 200 ml, 250 ml, diria eu. E uma infusão no máximo de 10 a 15 ml por hora. Pode ir até uns 20 ml por hora. Mas vai depender. Nunca a gente atinge o máximo na repulsão de eletrólitos. Então, uma dica do capo velho. Você vai diluir uma ampola para 250 ml ou duas ampolas para 500 ml. E sempre adiciona alguma correção de algum outro eletrólito que esteja faltando. Normalmente é o magnésio. Eu deixo só falta de magnésio duas ampolas de 10%. Agora, se você vai usar a via endovenosa central, o paciente está mais grave, a repulsão de potássio ou a concentração de potássio sérica é mais baixa, é de moderada para severa. A diluição máxima que a gente usa é até 50 ml, mas nunca a gente utilizou essa diluição. Existe na literatura, mas jamais a gente usa. Porque nunca atingimos essas diluições máximas. Então, o máximo, não existe um consenso, mas o máximo que eu recomendo é uma ampola a cada 100 ml. E com uma infusão máxima de uma ampola por hora. Ou seja, 25 ml por hora. Dentro da literatura, você vai ver que existe até 40 ml por hora. Mas não é recomendado chegar nessa velocidade de infusão. Sempre é melhor mais moderada. Lembrando que a hipocalemia não é tão grave quanto a hipercalemia. Toma a dica do capoveu. Ali para um paciente que está grave, que tolera volume, você vai diluir 4 ampolas em 500 ml, mais 2 ampolas de sulfato de magnésio, para correr 3, 4, 5, 6 horas. Dependendo da gravidade do paciente. Se o paciente não tolera muito volume, está hipervolêmico. Aí a diluição pode vir para 250 ml. 3 ampolas em 250 ml, mais 2 de sulfato de magnésio, para correr 4 horas. Sempre manter depois uma reposição via oral, para manter um potássio sérico. E não esquecer de tratar a causa. Lembra também que a infusão tem que ser em bomba de infusão contínua. É muito arrisgado deixar uma infusão de um eletrólito, assim, em gotejamento. Pode acontecer problemas, pode acontecer algum acidente e pode ser fatal. Hipercalemia mata. Então pessoal, comenta aí o que você achou do vídeo. Deixa até o comentário de alguma dúvida do vídeo de hipocalemia, de reposição de potássio, de algum outro eletrólito que a gente grava um vídeo aqui e responde. Se você tem uma dúvida, deixa lá. Eu gravo um vídeo respondendo. Deixa o teu like também e segue ali no canal. Até lá. Um abraço.